Oi, pessoal! Algumas pessoas me pediram aqui nos comentários para falar sobre sinusite, qual é a mais comum. Por conta disso, eu fiz esse vídeo para vocês. Você está no canal Doutor L Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono, o canal que tem aqui na plataforma YouTube a intenção de te proporcionar saúde e qualidade de vida através de informação médica sem fake, trazida por médico especialista que estudou e pesquisou em artigos científicos de revistas conceituadas. Por conta disso, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sino de todas as notificações para que você não perca. Toda semana eu pretendo trazer novidades para você. E se você se inscreveu e ativou o sino de notificação, você vai ficar por dentro de todas essas novidades. E para você que ficar até o final desse vídeo, eu vou responder uma pergunta que me fazem praticamente todos os dias aqui no meu consultório. Sinusite tem cura? Então, para entender a sinusite, primeiro, pessoal, precisamos entender um pouco da anatomia dos seios paranasais. O que são os seios paranasais? São cavidades cheias que, pelo menos, elas deveriam ser preenchidas por ar e que estão ao lado do nosso nariz. Nós temos dois seios maxilares, nessa região da maçã do rosto, dois seios etimoidais, um de cada lado também, dois seios frontais e, lá para trás, dois seios esfenoidais. Então, são quatro seios paranasais de cada lado. Frontal, etimoidal, maxilar e esfenoidal. Lado esquerdo. Frontal, etimoidal, maxilar e esfenoidal. Temos variações anatômicas. Algumas pessoas nem desenvolvem todos esses seios paranasais. Por exemplo, o seio frontal, em alguns pacientes, por exemplo, ele não é desenvolvido. Os seios maxilares, às vezes, são pequenininhos. Então, isso daí eu estou falando da anatomia geral. E para que servem os seios paranasais? Bom, antigamente se falava que para as aves, principalmente no desenvolvimento filogenético, as aves para voar precisavam ter a cabeça mais leve. Então, esses seios paranasais seriam uma forma de preencher de ar a cabeça para que ela fique mais leve. Em nós, a função dos seios paranasais praticamente serve para caixa de ressonância. Quando nós falamos, os seios paranasais, eles interferem no timbre, tanto é que quando a pessoa está com sinusite, está com a infecção do seio paranasal, o timbre de voz muda. E também serve, infelizmente, para dar sinusite. Por quê? Por um motivo que eu vou explicar para vocês, anatômico, do nosso desenvolvimento filogenético, o que é que a natureza nos proporcionou. E isso eu vou explicar também qual é o seio paranasal mais acometido, baseado nessa informação. E como que você avalia os seios paranasais? Os seios paranasais podem ser avaliados através de raio-x simples, mas hoje em dia, com a tomografia computadorizada, que nós temos uma qualidade de imagem muito maior, nós conseguimos dar muito mais diagnóstico de doenças dos seios paranasais do que com raio-x simples. Então, com a tomografia computadorizada, nós podemos identificar estrutura por estrutura dos seios paranasais. Mas por que é que ocorre a sinusite? Como que é que se desenvolve a sinusite? Para entender isso, nós temos que entender que o seio paranasal, ele é uma cavidade revestida por mucosa. E o que é mucosa, pessoal? Mucosa é uma pele úmida que reveste uma cavidade natural do corpo. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. A boca é fácil de se ver. Se você abrir a boca, você vai ver que essa pele que reveste a cavidade da boca, ela é mais rosa e ela é úmida. Por isso que se chama mucosa, mucosa bucal. Dentro dos seios paranasais, nós temos mucosa também. Só que temos que ter uma ventilação adequada e uma drenagem adequada. O que é que é isso aí? O ar que passa pelo nariz, ele tem que entrar no seio paranasal e ventilar essa mucosa. E o líquido ou a secreção que são produzidos dentro da mucosa tem que drenar. Para tanto, essa mucosa, ela tem uns cílios, ela tem em suas células uns pelinhos, vamos falar popularmente assim, que ficam se movimentando, ficam empurrando essa secreção que se forma dentro da cavidade do seio paranasal para a cavidade do nariz, para que você possa açoar ou para que você possa deglutir. E com isso você faça a limpeza dos seios paranasais. Quando a ventilação não está adequada, por exemplo, a pessoa tem um desvio do septo nasal, a pessoa tem uma obstrução por um pólipo no seio paranasal, e essa ventilação não é adequada e a drenagem também não é, ou ainda quando a pessoa tem doenças desses cílios, doenças que comprometem o movimento dos cílios, o paciente pode desenvolver a sinusite. E a sinusite, ela pode ser aguda, que é aquela que causa dor em peso no rosto, dá febre, parece um resfriado forte, o paciente fica com secreção espessa, amarelada, às vezes esverdeada, saindo pelo nariz. E tem a sinusite crônica, que é aquela que dura mais do que três meses. Essa sinusite crônica, muitas vezes, nós damos diagnóstico quando fazemos a tomografia computadorizada para avaliar um desvio de septo, um paciente que vai ser operado, um paciente que tem tosse crônica, um paciente que tem, eventualmente, dificuldade para respirar, e você identifica o seio paranasal comprometido. E o paciente fala, eu não estava nem sentindo dor, eu não sinto nada nessa região do rosto. Por quê? Porque ela é crônica. E pode ser crônica porque obstruiu o seio paranasal, ou pode ser crônica de uma sinusite aguda que não foi tratada adequadamente. Existe uma outra possibilidade também do paciente desenvolver a sinusite, por conta de trauma. Por exemplo, procedimentos em relação aos dentes. Eu já operei alguns pacientes que foram fazer procedimento dentário e traumaticamente, ou seja, no trauma, digamos, cirúrgico do dente, ou a raiz ou parte do elemento dentário foi empurrado para dentro do seio maxilar. E lá dentro ele inflamou, comunicou, às vezes, a boca com o seio paranasal, formando o que a gente chama de fístula, e com isso daí o paciente desenvolveu uma sinusite crônica. É uma outra causa também de sinusite crônica. Mas uma vez que eu estou falando das sinusites, qual é o seio paranasal mais acometido pela sinusite? Sem a menor sombra de dúvida, o seio maxilar. E por que, pessoal? Lembra que eu falei que tem que ter um movimento de drenagem? A secreção que é formada no seio paranasal, ela tem que, através de movimentos ciliares, drenar para dentro da cavidade nasal e daí dar vazão? Vamos raciocinar? Seio frontal, ele está aqui alto, ele drena para baixo. Seio etimoidal, ele está alto, ele drena para baixo. Seio esfenoidal, lá dentro da cabeça, também drena para baixo. E o seio maxilar? O seio maxilar é mais ou menos isso aqui. E o ósteo de drenagem dele está lá no teto, é o que a gente chama drenagem em chaminé. Aí você me pergunta, Hélio, por que é que a natureza fez uma caixa onde acumula a secreção para drenar e pôs a drenagem lá em cima e não aqui embaixo? A explicação é muito simples. Quando nós éramos quadrúpedes, segundo a teoria da evolução de Charles Darwin, quero deixar bem claro isso daqui, gente, para evitar mimimi, que eu não quero entrar em polêmica, a minha questão aqui é informar você do que está no livro do que eu estudei, eu estou compartilhando com você o meu conhecimento, Então, segundo essa teoria, quando nos transformamos em bípedes, o que era para baixo, esse seio paranasal, veio para cima. E o tempo de evolução não deu ainda para que esse ósteo desça. Então, como que a natureza resolveu esse problema? Através dos movimentos ciliares, jogando essa secreção do seio paranasal para cima, se bem com gasto energético. Mas foi uma solução. Por conta disso, drenagem em chaminé, o seio maxilar é o mais acometido em relação a sinusite. Isso me perguntam muito e essa é a explicação. Eu tinha dito que quem ficasse até o final, eu ia responder se sinusite tinha cura, que é uma pergunta que me fazem muito aqui. Primeiro lugar, nós temos que separar o que é sinusite e o que é rinite. Aliás, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu falo só sobre rinite alérgica, os sintomas bem característicos de rinite, que muitas vezes as pessoas têm rinite e falam que é sinusite. Assiste a esse vídeo que você vai ver o que é a diferença entre sinusite e rinite. Então, rinite é tratamento clínico, alergia é uma coisa crônica. Sinusite, que é a inflamação dos seios paranasais, quer por infecção, quer por obstrução, sim, tem cura. Tem cura com tratamento medicamentoso e quando ele não resolve com tratamento cirúrgico. Pessoal, eu vou até dar uma dica para vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida na minha especialidade, otorrino e medicina do sono, deixe aqui nos comentários. Hélio, eu gostaria que você falasse de tal tema. Dessa forma, a gente pode interagir melhor no nosso canal e esse canal é para vocês, não é só para mim. É para todo mundo, é para todo mundo se beneficiar, ganhar qualidade de vida e informação médica sem fake, para ter saúde, porque é o maior patrimônio que a gente tem. Por conta disso, eu te peço para se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, comentar, que ele vai aparecer para outras pessoas que, assim como você, que está sendo beneficiado com essa informação, essas outras pessoas também vão ser beneficiadas. Vamos fazer essa corrente do bem? Vamos levar informação para esse pessoal? Vamos acabar com essas fake news, gente, que tem hoje em dia em rede social um monte de gente falando um monte de bobagem em rede social? Vamos levar informação médica, sem fake, técnica, baseada em artigo científico que nós temos como provar que é verdade? É só você fazer isso que também me ajuda. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrino-laringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui do estado de São Paulo é 80768. Um abraço!